21 criminosos fugiram no início da madrugada deste domingo aqui da Central de Fragantes da Polícia Civil do Piauí. Entre eles se encontram nove traficantes e dois dos 13 assaltantes presos na recente Operação União, desencadeada pelo Greco. O grupo de repressão ao crime organizado. Não se sabe ainda se os dois fugitivos da quadrilha são os mais perigosos. O secretário da Segurança Pública, Robert Rios Magalhães, criticou duramente o serviço penitenciário do Piauí. Olha, nós não podemos chamar isso de fuga. Fuga é quando você está dentro de um presídio e consegue ir embora. Eles estavam hospedados na Central de Fragantes. Central de Fragantes não é lugar de colocar preso. Infelizmente, nós temos um colapso absoluto no sistema prisional do Estado. Nós estamos na prática, nós estamos proibidos de prender no Piauí. Aqui em Teresina é um desastre e em Parnaíba é um desastre muito maior ainda. Nós não temos condição de prender uma pessoa em Parnaíba e ninguém aqui em Teresina. Porque para prender, nós temos que hospedar na Central de Fragantes. E lá não é lugar de preso. Se não é lugar de preso, eles vão fugir. Chovia forte em Teresina e muito provavelmente os criminosos se aproveitaram da situação para cerrar as grades da cela em que se encontravam. Cerrada as grades, saltaram mais de dois metros e uma vez no pátio, pularam esse muro que dá para a rua José dos Santos e Silva. João Sidney Leal e Sérgio Santos, integrantes da quadrilha desmantelada na Operação União, podem ter sido os líderes da fuga. O secretário Robert Rios Magalhães confirmou a morte pela polícia de Belém do Pará de um assaltante integrante da mesma quadrilha que estava sendo procurado. As digitais dele foram identificadas como um dos autores do assalto à Granja União. Nós colocamos para o Pará, o paradeiro dele lá no estado do Pará, certo? E ele não se deixou prender. Ele reagiu e na reação ele foi morto. Aqui mesmo em Teresina também não temiam a reação, porque era um grupo muito armado e um grupo muito violento. Mas aqueles foram surpreendidos e não tiveram tempo para reagir. Lá no Pará conseguiu reagir e terminou sendo morto. Qual foi a real participação dele? Em que ele participou de fato aqui no Piauí? No assalto da Diave, foi a impressão digital dele deixada no cofre que deu a pista de todo o grupo. Obrigado. Obrigado.